Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje, a pedidos, eu trouxe aqui um vídeo falando sobre livros famosinhos nas redes sociais, nas book redes de forma geral, que eu particularmente acho que não valem o hype. Seja porque é a minha opinião, seja porque eu já li livros melhores, seja porque eu achei que a hype não é justificada. E um disclaimer, essa é a minha opinião, você pode discordar aí na sua casa, tá bom? Cada um tem opinião diferente e tá tudo bem, ninguém precisa ter opinião igual, tá bom? Então, eu trouxe aqui seis livros que, pra mim, não fizeram muito sentido o barulho todo em volta deles. E, sinceramente, já li melhores e não somente vou falar sobre esses seis livros que eu não achei que valem a hype, mas eu também vou indicar livros que são parecidos e que eu gostei muito mais. Vamos começar por aí. O primeiro é um que eu abandonei, sinceramente, eu abandonei 50%, porque, pra mim, tava chato, tava assim, um negócio que prometia muito e não entregou nada, tá? Que é The Sweetest Oblivion. É uma trilogia de máfia e eu vi... Eu sempre... Esse é o problema. Eu vi esse livro por causa de quotes na internet, por causa de... É... Por causa da temática, até que o pessoal tava surtando na época, fui lá e li. Não achei nada demais. Porque, assim, na minha cabeça, quando um livro é sobre um tipo de máfia ou algo assim, é pra ser um negócio que não é só o pano de fundo. É um negócio que tem que ter cenas, tem que ter uma imersão um pouco maior na hierarquia da máfia, por exemplo. Não vai ser um negócio só superficial. Se você tá prometendo um livro de máfia, entrega um livro de máfia. E The Sweetest Oblivion, a gente tem... Essa personagem principal que se apaixona pelo cara que tá prometido em casamento à irmã dela. E eles só se bicam o livro inteiro. Não tem nada demais. Não tem nada demais. A menina fica obcecada no cara sem motivo algum. Ela não apresenta... Ah, eu tô obcecada nele por causa de x, y, z motivos. Não. Ela só fica afim dele e é isso o livro inteiro. E aí, como eu abandonei o livro, eu falei... Não, eu não vou dar continuidade nisso aqui. Porém, eu fui pesquisar como é que o livro termina, porque eu sou dessas. E é uma porcaria, basicamente. É um plot que, tipo assim, todo leitor... Não vou generalizar, mas muitos leitores odeiam. E pra mim, só continua, assim, ladeira abaixo, tá? Então, pra recomendar uma máfia gostosa, uma máfia pesada, tá, gente? Maior de 18 somente, tá bom? Mas que eu li e eu falei... Não, isso aqui é bom! Isso aqui me destraçalhou. É uma trilogia que vai virar... Vai ganhar mais um livro muito em breve. Mas até então, só três foram lançados. Que é a trilogia Iabrativa, da Lucy Foster. Eu li os dois primeiros e eu lati pros dois, porque é bom! E é sofrido e é muito pesado, tá, gente? É muito pesado, mas é muito bom, tá? É muito bom. Eu dei cinco estrelas e eu acho que eu favoritei os dois. Ou só o segundo, ou só o primeiro. Algo assim, mas assim... Eu lati do início ao fim. O segundo é um que eu li recentemente. Quando eu terminei, eu fiquei... Ah, é isso? Que é Powerless, da Lauren Roberts. Eu vi tanto um áudio quanto coaches desse livro sobre a mesma cena. Que é basicamente o personagem masculino falando sobre a cor azul, que é a mesma cor dos olhos da personagem principal. Pra mim, isso foi suficiente pra ir lá atrás de ler o livro. Pra ficar curiosa, pra conhecer o livro. Eu fui lá, comprei, li. Eu dei três estrelas, mas assim, sendo misericordiosa, tá? Porque esse livro... Ele não é nada mais, nada menos do que recortes de outros livros famosinhos da internet, misturados num grande caldeirão, que no final das contas nem sentido faz. Porque não é muito bem aprofundado, não é muito bem desenvolvido. Aqui a gente tem um universo em que as pessoas, depois de passarem por 30 anos aí de uma pandemia, basicamente, algumas ganharam poderes e outras não ganharam. O rei, especificamente, pregou na cabeça das pessoas de que as pessoas sem poderes estariam drenando as pessoas que têm poder. E a solução que ele encontrou pra isso foi vamos expulsar as pessoas desse reino. E aí a gente tem essa personagem principal, que ela não tem poder. E ela finge que tem poder. O pai dela ensinou ela desde pequena a fingir, ser vidente, etc. Então, assim, ela sobrevive ali naquela parte da cidade em que ela mora. Aí, basicamente, de alguns e alguns anos, tem uma competição em Jogos Vorazes em que eles selecionam pessoas que vão competir nessa arena que o rei e as pessoas que servem o rei organizam. E aí quem ganha tem a vida paga, basicamente. Não tem propósito, tá? Em Jogos Vorazes, o negócio é explicado com muito mais profundidade. Você entende a origem, você entende o andar da carruagem. Por isso que eu acho meio chato as pessoas compararem Powerless com um pouco em Jogos Vorazes. Mas tem elementos de Jogos Vorazes, sim. A questão é que não foi muito bem desenvolvido. Então, a gente tem Rainha Vermelha, por essa questão dos poderes, né? E etc. A gente tem Jogos Vorazes. E a gente tem Trono de Vidro por causa da menina que fica se bicando com o boyzinho. E a menina que tem um cabelo longo e loiro, igual o da Selina Sardote, hein? E é isso. Tá? Ela selecionou várias cenas e várias ideias de outros livros que foram bem sucedidos e juntou num livro só que eu particularmente achei que não foi muito bem sucedido porque faltou sustância. Tá? Ela focou tanto nos personagens, ai, se bicando. E é só isso que eles fazem, tá? Se bicam o livro inteiro. A gente tem um negócio meio que de triângulo amoroso também, que eu já fiquei meio... Então, assim, é um livro que me frustrou. Eu fui com muita sede no pote e no fim das contas eu saí decepcionada. Pra trazer, então, um livro que tem uma ideia muito semelhante de competição e etc., eu apresento a vocês A Serpente e as Asas Feitas de Noite, da Carissa Broadbent. É um livro que também tá hypada, é um livro que já é famosinho na internet e que ele promete também essa questão de uma competição, de um reino e tramóias e a Mona tá falando comigo. O que foi? Eu acho que ambos os livros prometem coisas semelhantes, mas eu acho que Serpente e as Asas Feitas de Noite é muito bem mais construído. A gente vê o dilema ali muito mais bem construído, sem contar que vai ser uma série que é focada em mini-duologias. Então, vão ser três duologias. Então, a primeira já foi concluída, já foi publicada. O segundo livro, eu acho que vem pra cá traduzido muito em breve. E eu, particularmente, adorei a forma como foi amarrado. E eu dei cinco estrelas e favoritei. Eu acho que ou o primeiro livro, ou o segundo, ou os dois, mas assim, muito bom. Outro livro que eu também, eu vi muita gente falando na internet, e quando eu li eu fiquei, ai, é só isso! É Táticas do Amor, da Sarah Adams. É um livro que eu fui com muita sede no pote, igual os outros. Que aqui a gente tem um Amigos para Amantes, em que ele é um jogador de futebol americano, e ela é bailarina. Até então, parece uma premissa interessante. Só que é muito raso. A gente tem questões da personagem principal, que não são aprofundadas de forma alguma. A gente tem um romance que... Os dois são apaixonados um pelo outro desde o início do livro, e que não existe muito o que impede os dois de ficarem juntos, sabe? E ai, eles meio que tem um relacionamento falso, pelo que eu lembro, no meio da história. Então, assim, é um negócio que pra mim não fez muito sentido no fim das contas, sabe? Eu acho que daria pra ser melhor desenvolvida, se for parar pra pensar, porque é uma ideia interessante. Ah, eles são Amigos há muito tempo, ela é bailarina, aconteceu x, y, z coisas com ela, com ele, aconteceu x, y, z coisas. Só que trazer uma sustância a mais, trazer algo que faz sentido, beleza, vai enfiar eles num relacionamento falso, faz isso com mais profundidade. Até porque o livro é desse tamaniquinho, então dava pra ter escrito mais. Só que eu não descarto os livros da Sarah Adams, porque eu tenho mais dois dela aqui pra ler. Então, eu tenho boas expectativas, eu acho que ela ainda pode me surpreender, e eu acho que só vai acontecer quando eu, de fato, catar os livros pra ler. Então, pra trazer livros com temáticas semelhantes, eu trouxe aqui um Amigos para Amantes, que eu, particularmente, gostei bastante, que se chama Quando Tudo Mudou, da Mônica Cristina. É um livro rapidinho, que eles são amigos desde sempre, e descobrem, e evoluem para um romance, vamos dizer assim. É muito bom, eu gostei bastante na época que eu li, tá disponível no Kingdom Olimpite, se não me engano. E o segundo que eu trouxe aqui é A Muralha de Winnipeg e Eu, da Mariana Zapata. Aqui a gente não tem, necessariamente, um Amigos pra Amantes logo de cara, porque é um calhamaço, tá? Então, a gente tem um slow burn, uma queima muito lenta do romance, algo que demora pra acontecer, mas que a autora leva o tempo dela pra desenvolver a personagem principal, pra desenvolver a trama em volta da personagem principal, o personagem masculino, e, ao mesmo tempo, trazer essa carga do romance acontecendo bem aos pouquinhos, sabe? A gente vê muito uma parceria entre os dois, a gente vê uma conexão que se aprofunda durante todo o livro, e é muito bonito de ver, e eu sou suspeita pra falar, porque eu amo os livros da Mariana Zapata, então, deem uma chance, é maravilhoso. Próximo é um que saiu recentemente aqui no Brasil, e que eu li na época, por causa que o segundo livro dessa série era famosinho, e eu precisava começar na série, e, inclusive, eu nem li o segundo livro até hoje, mas eu li o primeiro, que é Aconteceu em Indigo Ridge, da Devaney Perry. O que dizer sobre esse livro? Ele é uma coisa meio policial, assim, porque tem um mistério acontecendo aí nessa cidadezinha, e aí a personagem principal é uma... quase que uma Napple Baby, é... basicamente, ela é a nova xerife da cidade, e essas áreas tem uma família, que é uma família super conhecida, uma família que meio que fundou a cidade, e aí um dos filhos é responsável ali, tá por perto o tempo todo, e aí eles começam a se envolver... Ah, é verdade, eles têm uma noite só juntos, eles ficam ali uma noite, e no dia seguinte eles descobrem que eles vão ter que conviver com mais frequência, porque ela era nova na cidade, etc e tal. E é só isso. Sinceramente, eu li esse livro, eu já esqueci desse livro, eu só sei que, assim, pelo que o pessoal tava falando, e, nossa, os livros da Devaney Perry e tudo mais, o livro, o primeiro livro foi tão... qualquer coisa pra mim, que nem deu vontade de ler o segundo livro, que era o ponto que eu queria ler, só que pra isso eu tinha que ler o primeiro. Então, foi algo, assim, que eu cheguei com muita sede no pote, e que foi até uma leitura legal, não vou tirar o mérito, mas não foi nada... Uau, sabe? Então, pra trazer livros com temática de cidade pequena, um romance meio inimigos pra amantes, ou até um romance meio proibido, assim, vamos falar assim, eu trouxe As Coisas Que Nunca Superamos, que eu particularmente gostei bastante, da Lucy Score. Chestnut Springs é uma série de livros que vai vir pro Brasil pela editora Arqueiro, se não me engano, e também eu trouxe Done and Dusted, que tá chegando aqui no Brasil pela editora Paralela. São livros que eu particularmente adorei, eu ainda tô lendo Chestnut Springs, por exemplo, e eu tô latindo dentro dessa série, é uma série que... é gostosa. É assim, você senta, você lê e você ama, sabe? É um negócio, assim, vocês são da tarde gostosinho, e que ganhou meu coração, pra ser bem sincera. Já em Done and Dusted, a gente tem essa coisa da tarde pequena, a gente tem o melhor amigo... Não, a irmã do meu melhor amigo. Algo assim. E é muito bom, e eu lati muito. A química desse livro aqui é maravilhosa. O próximo livro que eu acho que não merece a hype, esse aqui eu peguei até um ranço, pra ser bem sincera, mas eu vou explicar, porque é um pouco mais complexo, mas eu tô falando aqui de um livro que, na minha concepção, não merece nem um pouco a hype, porque ele, na minha concepção, ele é ruim, tá? Ele só é ruim, tá? Que é Amor Corrompido, da Ana Ruang. Ai, gente, olha, eu tava com expectativa, porque o quanto que eu vejo o povo falando dos livros dessa autora na internet, não tá escrito no gibi. Tanto dessa série, quanto naquela outra série de milionários dela também. Amor Corrompido, especificamente, a gente tem um rolê, que é o plot da... da irmã do meu melhor, amigo. E também, a gente tem um pouco de... Eu não vou dizer máfia, porque eu acho que não é máfia, não. Não chega nem a isso. Mas é um negócio que tem um pezinho ali, sabe? Nesse rolê. E eu achei que foi um livro muito mal executado em todos os sentidos, sabe? Eu odiei o personagem masculino. A personagem feminina, ela tinha muito potencial. Principalmente pra resolver a questão dela. Porque a gente vê que ela tem um passado aí, que aconteceu algum rolê. E a gente espera que isso seja resolvido com parcimônia. Que seja resolvido de forma linear e de forma cuidadosa. Pra realmente ter um fechamento nesse plot. Só que não. A autora só foca no casal, se bicando o tempo todo. E aí, ela é proibida para mim, porque ela é irmã do meu melhor amigo. E... E no fim das contas, não sobra espaço pra desenvolver o plot dela, que tinha potencial, sabe? Eu fiquei curiosa pra saber. E no fim das contas, foi um negócio que foi muito mal desenvolvido. Eu achei um livro muito fraco. Eu não entendi a hype em cima dele, pra ser bem sincera. É... E a conclusão desse livro também, eu achei muito ruim. A cena final, que é a cena que tem uma exposição, pra quem já leu, eu achei aquilo tão vergonha alheia, eu achei aquilo tão errado, tão assim... De... Sabe? Não me desceu de jeito nenhum. Porém, contudo, todavia, eu ainda tenho vontade de ler os outros livros dessa série. Na verdade, não é nem todos que eu tenho vontade de ler, pra ser bem sincera. Eu só quero ler aquele da Princesa e do Guarda, que eu acho que é o segundo. Depois disso, se vier o terceiro e o quarto, ótimo. Se não vier, ótimo também. Mas o segundo, eu tô curiosa pra ler, eu vou ser bem sincera. E eu tenho expectativas, apesar de ter odiado o primeiro livro. Mas então, pra trazer aí livros que têm uma pegada um pouco semelhante, eu trouxe Done and Dusted pra indicar pra vocês, que é o mesmo que eu indiquei no último livro, porque ele tem o rolê da irmã do meu melhor amigo. E por último, mais ou menos importante um livro que eu tava sedenta, que quando eu fui, eu fui assim, eu fui ansiando por um negócio e eu não recebi absolutamente nada, que é A Coroa de Sombras, da Trisha Levenseller. Esse livro tava hypado porque, ai, a menina, ela vai conquistar o vilão que é o rei das sombras, ela vai tomar o reino dele. Sinceramente, eu não entendi. O vilão, ele não é o vilão. Ele não é um vilão. Ele não é do mal. Ele não tem uma moral questionável. Ele não é um personagem moralmente cinza, vamos dizer assim. Ele só é um um mocinho traumatizado. E eu acho que chamar de vilão é uma coisa muito que promete muito, sabe? Porque uma coisa é você falar que o personagem masculino tem um passado traumático e por isso ele é meio sombrio. Tem uma carga diferente do que você dizer é o vilão. então a personagem principal também você fica tipo ah, tá, ela quer conquistar o rei das sombras. E por quê? Pra quê? O que ela vai ganhar com isso? Ela quer a coroa? Tá, então ela tá indo atrás de poder. Então que você faça, porque obviamente que eles vão se apaixonar, então que você faça a transição de quero poder, mas também quero o bofe de um jeito que faça sentido, que não fique forçado, que não fique papum, sabe? Que não mude os princípios 100% da personagem principal. Então, é... Eu acho que foi um livro muito mal executado e é interessante porque ele tava... Ele foi lançado bem no momento que o termo romantasia explodiu, sabe? Então, eu tava esperando muito e não recebi nada, pra ser bem sincera. E pra indicar, então, livros que tenham uma temática semelhante, que não necessariamente é um vilão, mas que tem essa coisa um pouco mais sombria, um pouco mais obscura. Eu trouxe Bela Dona, da Edaline Grace, que eu particularmente gostei bastante. É uma menina que ela não consegue morrer e tipo, ela teve várias experiências de quase morte e em todas elas ela acabou vendo a morte e eles meio que se apaixonam e é maravilhoso. E o segundo é Prazeres Violentos. Esse tem uma pegada um pouco diferente porque ele é uma releitura de Romeu e Julieta, só que em Xangai nos anos 20, só que ele tem essa aura meio sombria de, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo com a cidade e aí essas gangues rivais e é muito bom. É muito bom. Essa duologia eu favoritei e é assim, perfeita. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês não me xinguem muito nos comentários depois desse vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, me conta quais desses livros vocês acham que merecem ou não a hype ou se você tem algum aí que você já leu e você falou, ai gente, porque que isso aqui é hypeável, não faz nenhum sentido, me conta aqui nos comentários também, tá bom? Então é isso, gente. Me beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!